Desde o que der, a voz do que tu tem Seu corpo carente, muito sedutor Não sei se eu diria o irradente A população que a marca do amor Eu, que eu me espero Me vou tentar o seu amor com você E o amor interno, eu adoro assim Não vai ser desligido, eu vou me perder Eu não quero, agora eu acredito Vai ser desligido, eu vou me perder Vai daqui a todo momento, lembro de você Tentar esquecer, é difícil demais Abre-se o meu pão, me assenta de rodas O que dessa porta é a alma e mais Sem o teu marinho, não sei onde vou É sentido estou, é sentido te ver Eu não vou, eu quero, eu não vou, eu não sei Não vai ser desligido, que eu vou te perder O amor eu quero, agora eu acredito Vai ser desligido, eu vou me perder